Talvez você já tenha usado ou ouvido falar em negócios como Uber, Blablacar, Airbnb e plataformas de crowdfunding. Para algumas pessoas, esses são exemplos de negócios que envolvem economia de compartilhamento. O desenvolvimento das novas tecnologias, além de conectar pessoas, também possibilita novas formas de contratação de serviço, de consumo de bens e habilidades e da criação de plataformas de compartilhamento, de livros e músicas, por exemplo. É a chamada coincidência de vontades. Eu tenho um bem ansioso e você quer usá-lo. Eu permito uso e você me paga por isso. Simples. Basta que pelo menos duas pessoas tenham objetivos congruentes. Os custos de transação são menores porque você elimina muito dos intermediários nessas relações de consumo. Geralmente, existe apenas o provedor da aplicação ou de serviço que disponibiliza uma plataforma digital. É nela que ocorrem as transações. E parte do valor vai para o provedor. Mas essas plataformas não estão livres de problemas. Evasão fiscal, desregulamentar setores econômicos, aumento da informalidade, diminuição média de salários. Todos esses podem ser problemas causados por economia de compartilhamento. Uma outra questão bastante sensível é a trabalhista. Ela pode causar vários problemas. Muitas pessoas consideram, por exemplo, que o Uber gera vínculo trabalhista entre a empresa e os seus funcionários, os motoristas. Parte do problema relacionado à economia de compartilhamento decorre da falta de regulamentação. Muitas empresas acabam recorrendo a esses modelos de negócio inovadores baseados na economia de compartilhamento para fugir, por exemplo, de fiscalizações administrativas, públicas, questões trabalhistas, outros vínculos e obrigações fiscais. Então, essa é uma questão que gera muitos problemas atualmente. Muitas dessas empresas acabam recorrendo à economia de compartilhamento para atuar num setor menos regulamentado, sem tantas obrigações trabalhistas ou fiscais. Mas elas continuam a existir. Além disso, a própria arquitetura dessas plataformas acaba dificultando alguns aspectos, como a organização sindical e a organização de demandas desse setor. Até mesmo o Airbnb tem causado críticas em cidades como Berlim por ter um efeito disruptivo no mercado imobiliário. Há uma pressão imobiliária sobre os moradores locais ou até mesmo sobre o setor turístico local. E isso expulsa vários moradores e aumenta o preço do custo de vida nas cidades. Em geral, acaba sendo mínima a porcentagem de transações nessas plataformas que dá problema. Isso acontece por causa da confiança. Sim, essas novas plataformas de economia de compartilhamento acabaram criando mecanismos de autorregulação, como é o caso do histórico de confiança, histórico de transações que os usuários realizam nessas plataformas. Por exemplo, o Airbnb tem um histórico de cada hospedagem e viagem que um usuário fez. Isso faz com que as pessoas excluam, por exemplo, usuários que causam problemas, seja no Airbnb, Uber e outros aplicativos desse tipo, e escolham ou deem preferência a usuários com uma boa reputação. Esse mecanismo de confiança é utilizado na maioria das plataformas de economia de compartilhamento. Além disso, existem também seguros que os usuários e os hóspedes ou motoristas podem utilizar para diminuir eventuais danos. Por outro lado, a economia de compartilhamento gera um modelo de consumo mais consciente, mais sustentável. Há um aproveitamento melhor dos bens e serviços, os preços são mais acessíveis, Há menos lixo, menos desperdício. Também existe um aspecto econômico importante que é o Estado interferir menos nas relações econômicas, o que torna os ambientes mais inovadores, mais dinâmicos e mais produtivos. E você, o que acha da economia de compartilhamento? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. E se você se interessa pelos temas de internet e sociedade, inscreva-se no canal do Iris e nos acompanhe pelo site e pelas redes sociais. E que depois,